Ah, Gomas, 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 já. Esqueci o nome da minha mana, que queria mandar um shout-out. Ih, como é que é família Boa Nas Calmas? Láminas são chatas. Boa tarde, boa tarde, vamos ficar aqui, são 12 horas e 20 minutos, aproximadamente por uma hora. Eu sou o DJ Snobbia, da Culpada da Música. Eba! Yo-yo! Vamos entrando família Boa, hoje, terça festa. Pra quem não sabe, tô um pouco incomodado. E também, tive uma infelicidade, perdi toda a minha playlist. Quer dizer, tem algumas músicas no programa e algumas fora do programa. Dá pra fazer alguma coisa. Só pra vocês verem, eu não tenho a música cibernética. Neste momento, vou ter que repor muita música. Mas dá pra improvisar. Vamos embora, família, vamos embora, família. Sem mais de longas, música. Puxa! 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 Família Boa! Vamos entrando, vamos entrando. Isso é... Travessa do Maculuço. Ô, Mago de Souza! O Maculuço, meu amor. Show! Das sentadas do Largo, do Cota, Zezé. O Karate, café todo dia, só queria tomar café. Futebol era tradição, lembro o Napoleão Brandão. Quando o seu time perdia, ninguém ficava em seu portão. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o Maculuço, meu amor. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o Maculuço, meu amor. Dindom, dindom, o Maculuço, meu amor. Amália, manda aqui o teu nome pra te mandar xarote. Já somos três, vamos! Família, hoje é o nosso viver. Puxa! Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o Maculuço, meu amor. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o Maculuço, meu amor. A roda de semba, no quintal do Talaia. Quero fazer um corte fino, bata a porta do Osano. Mano, o Camba 2, só podia ser você. José Tiogo, muito obrigado pela presença. Vamos ouvir música angolana! O Maculuço, a nossa travessa. Dindom, dindom, o Maculuço, meu amor. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o Maculuço, meu amor. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o Maculuço, meu amor. Seja bem-vindo, mano Sérgio Essa é a nossa mana titica Com um bom semba Oh, sona passada Hoje minha casa vou ficar Para brindar as minhas lutas e vitórias Nenhuma carta vou rasgar Pois cada sofrimento me tornou mais forte Costa Roçano, seja bem-vindo Reboleche, eu fiz crescer no som No preconceito, mostrei o que tinha no peito Puxa! Olha lá, olha lá, olha lá Nas passarelas da FIFA me tornei a estrela principal Alcancei vários sonhos, virei artista internacional Olha lá, a tal que não se deu mal Veja só, abri as mentes, libertei todo o mal É desta vez que vão dançar sem parar Eles vão dançar sem parar É desta vez que vão bailar, se calhar O semba no pé Vão parar Pensando bem, eu vou grifar O meu fardo mais vendo E sair pra dançar Tipo na pista de gelo Ao acordar desta espunda que termina na cidade Obrigado, Gelson dos Santos Sérgio Matias Vamos ouvir daqui a pouco uma música É a Lúcia e a Lúcia e a Lúcia e a Lúcia Fora! Me ensinou que cada vez devo dar mais valor Conquistar o que é meu Sem pisar, mora nos outros Mas o caminho e o amor é longo Valeu, Roussano! Tornei a estrela principal Alcancei vários sonhos Virei artista internacional Olha lá A tal que não se deu mal Veja só Abrei as mentes Libertei todo o mal É desta vez que vão dançar sem parar Eles vão dançar sem parar É desta vez que vão bailar Se calhar O Semba no pé Vão barrar E vá! Ei! Show! Essa alegria que tenho no peito Transmite o sentimento Transmite o meu momento Yo-Yo! Faz-me cantar com muito alento Ai, sem preconceito O meu Semba já venceu Sem preconceito Desse jeito Assim sou eu Ai, quem diria Ai, quem diria Tanta de picar Ai, que poesia Semba é magia Magia Na minha banda Às seis horas da manhã Tenho uma mamã sentada No passeio frente à estrada Apreciar a juventude A se perder Um abraço ao Zango Zango é a banda O Penteco Sessuais Obrigado pela presença Bora, bora Zango Três dos pais E o filho da mana Joana Ainda que estuda E que esquece São pedradas da banda Fala amor do nosso sol Em toda parte de Luanda Só que todo mundo esquece Que Zango é a banda Mãe velha que tem respeito Criança que tem irei E a mamã não perde tempo Pega a Deus pra abençoar o seu neto E nessa banda Tudo acontece normalmente Quando chega o fim do mês Tudo acontece de repente O domingo é sagrado Tia Carla manda um grelhado Liga pro conta calado Pra falar daquele mambo Fala amor do nosso sol Em toda parte de Luanda Só que todo mundo esquece Que Zango é a banda Mãe velha que tem respeito Criança que tem direito E a mamã não perde tempo Pega a Deus pra abençoar o seu neto A banda bate Onde? Rua tá aqui Sabe? No espaço com o cara Que Zango é a banda Espaço com o cara Que Zango é a banda Ele é seu jogo Que Zango é a banda Ciclava Que Zango é a banda Fala amor do meu Que Zango é a banda Foi você quem pediu Pra me entregar E a doçura do teu corpo Cativou a minha alma E hoje eu vivo dependente Desse amor Desde uma espécie desconhecida No meu mar Eu pensei que estaríamos No mesmo barco de velas Sem remos A partilhar o mesmo cigarro E o mesmo cinzeiro É assim a reciprocidade No amor E o teu sumiço Em minhas lembranças Se enterrou Porque Pio, 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 pio Olha só Pio, 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 pio Porque você passou Pio, 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 pio Olha só Pio, 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 pio Porque você passou Pio, 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 pio Pio, 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 pio E quando você passou Boutina, olha o parceiro Você é bom, mas tem a danhação Me dizer, porque é assim Olha, essa música é uma oferta de DJ do Marcel Conhecei essa música Dina de Jean-Claude Montelieu Por conta do meu irmão DJ do Marcel Yo-Yo Onde que você é bom, mas tem a dança de DJ do Marcelo Diz-me por um ensanjante-la Fez-pa-kwe que sa finit com-ça, baby Oh, oh, din-la Oh, din-la Oh, din-la Oh, din-la Oh, din-la Oh, din-la Din-la Oh, din-la Oh, din-la Diz-me por ume Moi, j'y veu Café mwepé A senti-me Car oh, j'aime Mwepé Oh, oh, oh Enfile en lutte Change la vie Mettez-moi en pied Mettez-moi un peu dinar En-môment Enfile en lutte Basculer la vie Dessuivez pour moi Dessuivez pour moi En-môment Enfile en lutte Change la vie Mettez-moi en pied Mettez-moi en pli Mettez-moi en pied Yo, yo En-môment Enfile en lutte Mas quem tem a vida, decide o igual Vim em lê, vim em lê Gute, gute, gute essa Gute, gute, gute essa Gute, 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 gute essa Vim em lê, vim em lê Gute, gute, gute essa Vim em lê, vim em lê Gute, 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 gute Gute, 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 gute Eu, eu, eu Gute, 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 gute Gute, 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 gute Gute, 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 gute Gute, 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 gute Gute, gute, gute Gute, gute, gute Gute, gute, gute Gute, 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 gute Não esqueci o maldito, revolta contra mim 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 Música Música Poxi, já senti separado de um amor Já senti um coração magoado também Um tempo bonito esquecido, sentindo Coração sofrido para alguém que quer ter pena Poxi, já senti separado de um amor Já senti um coração magoado também Mônica, tá lendo muita mímica, você me ouviu a disparada Ah, pô, caralho agora Vai te fuder Música 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 Puxa, vamos embora, isso é tudo nosso Até o vai te fuder nosso Música 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 Mais um dia, mais um noite, mais um viajar antes que tudo muda Baiana Quem bom é, nunca sabe do que tem, é papo Baiana Baiana É um sonho, uma visão, é um outro, para mim, não do mundo Baiana Vou andar, tamata, vou falar, tá cura em meu coração Puxa! Como é que é Família Boa nas calmas, não é? Esse é o live do Eclético Oba, Família Boa, tô sem playlist, muito obrigado Seu sonino Pinto, seu soncice orita e os demais Esse live vai ficar gravado mesmo E aí, eu sou o DJ Snobia O Mr. Arrogante de merda Não preciso de muitas coisas, só preciso de um aparelho Mesmo que eu não te vejo, ninguém me sinto bem Vamos ouvir sabe o quê? Vamos ouvir sabe o quê? O duro, mas do meu tempo, legal Ecléticos, bora! Isso é para Barbarija Isso é para mais velhos Já tínhamos também DJ T. Pilates Essa música é crazy Crazy mesmo, crazy Tá vendo? Tá vendo ela crazy? Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? E, é Tá crazy? Ei, tchim Tchum Ei, tchim Mas vamos crazy Lego Está no serviço Baixa o volume Baixa o volume Baixa o volume Se tu vês em casa Mano Baixa o volume Se tu vês em casa Não sabe aliás Porque esse mamba aqui É para partir tudo Lego E, tchim 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.